Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa, todo o passo a passo pra você vender no Google Ads como afiliado. Vai ser um aulão aqui atualizado pra você conseguir destravar suas vendas no Google Ads. Já deixa seu like aqui nesse vídeo pra me ajudar, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas também. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui, porque aqui eu tô sempre passando bastante conteúdo que pode te ajudar a vender mais e mais aí como afiliado. Então o que eu mais quero aqui é te ajudar na sua jornada como afiliado. Então agora eu vou te mostrar como é que funciona o Google Ads, o que é, o que a gente vai precisar fazer pra que essa estratégia aqui funcione. Então bora lá pra tela do meu computador. Bom pessoal, então já tô aqui na tela do meu computador, no meu mercado de afiliação. A gente vai fazer essa estratégia com o produto da Hotmart. Então eu peguei aqui um exemplo de um produto aqui da Hotmart, que é o Jornada Afiliado Pro. Eu pesquisei o nome desse produto no Google. Joguei aqui google.com.br e coloquei ali o nome do curso. E aí apareceu pra mim aqui alguns anúncios. Quando aparece patrocinado e esse mundinho aqui de baixo, quer dizer que é um anúncio pago. Quer dizer que é uma pessoa usando o Google Ads pra deixar o anúncio dela ali posicionado pra quando alguém que quiser comprar o curso ou alguém que quiser pesquisar sobre o curso, clique no anúncio dela. Então a gente tem esse anúncio aqui, aí a gente tem aqui mais outro aqui embaixo. E aí normalmente tem mais anúncios na parte de baixo aqui. A gente encontra outros anúncios. Aqui tem mais um. Tudo é referente ao mesmo curso, que são afiliados ali, que estão divulgando os links desses produtos. Então o que acontece? A gente vai pagar para o Google pra ele exibir os nossos anúncios. O que a gente vai fazer aqui é uma estratégia de tráfego pago. Então a gente vai ter que investir pra gente ter o nosso retorno ali conforme a gente for vendendo com os produtos. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é escolher um bom produto. A gente vai entrar na Hotmart, a gente vai fazer nessa plataforma hoje. E aí aqui na lateral você vai vir em mercado de afiliação. Vão abrir pra você vários produtos. Os recomendados, produtos aqui também que são os mais quentes. Então os mais quentes são os que mais vendem. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? Você vai vir aqui em mais quentes e vai colocar aqui mostrar todos. Mas nós não vamos escolher os produtos mais quentes. Nos mais quentes a gente gasta mais, a gente vai ter mais concorrência. E não é uma estratégia muito boa pra quem tá iniciando, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui produtos que sejam menos concorridos. Os menos concorridos, consequentemente, tem um grau menor. E aqui, ó, nessa primeira página, na capa da Hotmart, a gente vê aqui, ó, 150 graus é o máximo de temperatura que os produtos aqui da Hotmart chegam. Então o que a gente tem que ter em mente é procurar produtos com menos grau pra que a gente tenha, consequentemente, menos concorrência e assim a gente consiga vender com mais facilidade. Então a gente não vai ficar aqui na frente. A gente vai lá pros outros produtos, ó. Vamos lá pra página 5. Aí aqui na página 5 já começa a diminuir, tá vendo? Aí a gente pode ir lá até a página 8, mais ou menos, tá? Ah, não tem uma regra, só vai um pouco pra outras páginas, tá bom? Pra gente não ficar nos mais óbvios. Aqui, uma coisa que a gente vai fazer também pra facilitar o nosso processo aqui mais rápido, a gente vai vir aqui em mais filtros, tipo de afiliação e escolher afiliação por um clique. Isso quer dizer que você não vai ter que esperar a aprovação do produtor pra você conseguir divulgar o produto, tá? É uma forma mais rápida da gente conseguir achar produtos aqui. Então eu vou vir aqui, afiliação por um clique e vou colocar aqui, aplicar. E aí agora só vão aparecer aqui pra mim produtos que a gente pode se afiliar já de primeira. Então qual é o primeiro critério que a gente vai usar aqui pra escolher um bom produto? Primeira coisa é que o produto tenha um nome específico. O que significa isso? O nome inventado somente pra ele. Se você for pesquisar aqui no Google, por aquele produto tem que aparecer somente esse produto. Não pode aparecer outros produtos com o mesmo nome. Isso é um produto de nome específico. Isso é muito importante pra que a nossa estratégia aqui dê certo, tá? Eu vou te mostrar aqui um exemplo de um produto que não tem o nome específico e o produto que tem o nome específico pra ficar mais claro. Aqui um pouquinho mais embaixo a gente já encontra formação completa em Reiki. Quando a gente coloca lá no Google formação completa em Reiki, tudo bem, pode ser uma pessoa que esteja procurando um curso sobre Reiki, mas não é um curso único, não é um curso com o nome inventado só pra ele. Tem vários cursos sobre formação completa em Reiki, muitos, milhares de cursos assim. Então isso não seria um nome específico. O que seria um nome específico? Aqui mais embaixo a gente encontra outro curso, formação holística Portal Prosperidade. Portal Prosperidade pode ser um nome totalmente inventado só pra esse produto. Portal Prosperidade é um nome único, um nome que não remete a outros produtos. Claro, pode ter um produto com o mesmo nome, né? Isso a gente vai pesquisar lá no Google quando a gente for fazer essa análise. Mas até então, olhando assim, o que a gente pensa? Ok, Portal Prosperidade é um curso único, né? Não existem vários cursos com o nome Portal Prosperidade. Outro aqui, Mestre do Espetinho. Mestre do Espetinho também é um nome único, né? Agora se fosse curso de espetinho, aí vão aparecer vários cursos sobre churrasco, sobre como fazer espetinho. Então é isso, essa é a diferença entre anunciar pra um produto fundo de funil, que é isso, é um nome específico, e um produto ali, meio de funil, que seja um nome não específico, né? Que existem vários cursos com aquele mesmo nome. Então essa é a diferença. Beleza, após a gente fazer isso, a gente vai escolher ali um produto. Eu vou escolher aqui o produto Portal Prosperidade. Ele tem um grau mediano, ele tem um nome específico, como eu já falei. E aí a gente vai verificar uma coisa muito importante, a comissão do produto. Quando aparece assim pra você, ó, para a comissão, veja detalhes dos planos. Aí você vem aqui em ver detalhes. Quando é assim, significa que a gente vai ter um ganho recorrente. Ou seja, a pessoa vai lá, vai comprar o produto e ela vai assinar uma mensalidade. Então todo mês vai cair ali pra você, ó, nesse caso aqui, R$177,70, porque a pessoa comprou através do seu link. Então vale muito a pena você encontrar produtos desse mesmo estilo, né? Produtos com ganho recorrente. Aqui vão ter vários preços, por quê? Porque a pessoa pode comprar uma assinatura semestral, ela pode comprar por um valor específico. Então ele sempre tem detalhes aí de outros planos que eles possam ter ali com aquele produto. A gente vai escolher produtos que tenham a comissão maior que R$100. Por que maior que R$100? R$100 é um ótimo valor de comissão. É importante que a gente escolha uma comissão que seja aí maior que R$100, porque a gente precisa ter um lucro. Lembra que lá no Google Ads a gente vai pagar, a gente vai receber cliques ali, esses cliques vão ser cobrados. Então a gente precisa ter um bom teto ali de comissão pra gente ter um lucro com a estratégia que a gente vai fazer. Outra coisa que o produto precisa ter, ele precisa especificar aqui nas regras de afiliação que você pode anunciar no Google Ads. Tem muitos produtos que quando você desce aqui nas regras de afiliação, aparece que você não pode fazer anúncios pagos, que você não pode anunciar no Google. Então fica de olho, tá? Aqui, nesse caso, esse produto é totalmente liberado pra você conseguir fazer anúncio no Google Ads. Mas sempre fica de olho nessa parte das regras de afiliação, porque se o produtor não deixar você fazer Google Ads e você fizer, ele pode bloquear a sua afiliação e você não vai receber nada das suas vendas, tá? Então não faça isso. Outra coisa que eu verifico também, tá, pros produtos que eu escolho, eu sempre olho aqui as avaliações, tá? Então produtos aí que tenham mais de quatro estrelas pra mais, são produtos que geralmente têm uma taxa baixa de reembolso, são produtos que as pessoas gostam, né? Então procure sempre produtos com boa qualidade, mas muitos produtos ficam liberados ali nos comentários das pessoas pra você ver o que o pessoal tá falando. E a voz do povo é a voz de Deus, né? É um produto ali que pode estar dando muito certo pras pessoas. Quanto melhor a qualidade do produto, melhor vai ser pra gente também. Outra coisa que a gente vai verificar é a concorrência. Quanto menos concorrentes a gente tiver, mais fácil vai ser pra gente vender, tá? Pra gente ficar ali nas primeiras posições do Google, né? Que seriam aqui, essas aqui são as primeiras posições. Então é legal que o nosso anúncio fique posicionado aqui pra que a gente consiga aí aparecer e vender mais facilmente. Então vamos ver, Portal Prosperidade. Quando eu digito aqui, já aparecem pra mim três anúncios, quatro anúncios logo de começo aí, né? E aqui embaixo vamos contar quantos tem. Quatro anúncios, cinco. Tem cinco anunciantes. Claro que o melhor, tá? É que seja um produto aí que tenha poucos anunciantes. Então você pode fazer uma pesquisa, né? Seleciona aí uns três produtos. O que tiver menos concorrência e que se encaixe mais nos parâmetros que eu tô te passando aqui, escolha ele. Eu só tô mostrando aqui sobre o curso Portal Prosperidade como um exemplo mesmo, tá? Eu subiria esse produto, tem cinco anunciantes, mas claro que vai ser mais fácil se você tiver menos concorrência. Beleza. Após verificar tudo isso, você vai vir aqui em Página de Vendas, tá? Página de Vendas do produto, pra gente verificar como que é essa página, se essa página é boa, se ela é conversiva, né? Isso significa que ela converte fácil, vende com facilidade, né? Então é isso que a gente vai verificar aqui. Então logo de cara já aparece aqui. Trinta e duas terapias holísticas pelo preço de uma. Então a pessoa vai imaginar que é um preço ok, um preço acessível. Logo de começo aqui já tem que a pessoa ganha um certificado de conclusão, então isso é bem legal. O layout da página é importante também. Então que seja uma página arrumadinha, bonitinha, né? Essa aqui é legal. Tem páginas de vendas até melhores, mas essa aqui é legal. Aqui está dizendo quais são essas técnicas. Então a página de vendas, ela precisa dizer ali o que a pessoa vai de fato aprender. Aqui também vai ter o conteúdo programático de tudo que a pessoa vai ter acesso. Então toda a grade ali de tudo que ela vai aprender no curso, né? Isso é bem legal também. Aqui está dizendo que tem o suporte dos sonhos, né? Então o suporte é uma coisa legal também, a pessoa se sente mais tranquila, né? Quando ela entra no curso que tem suporte. E uma coisa muito importante também é o depoimento, tá? O que as pessoas que já compraram estão falando desse curso. Então isso aqui é muito importante para que a pessoa seja ali encorajada a querer comprar naquele momento. Se tiver depoimento em vídeo é ainda melhor, nesse caso aqui não tem, mas não tem problema, tá? Contanto que tem algum depoimento já ajuda. Nesse caso aqui, se a pessoa se matricular hoje, ela ganhar bônus. Então assim, bem legal também. A pessoa pensa, poxa, já vou ganhar 32 terapias, mais os bônus. Então uma boa dica aí para você saber se a página de vendas é boa ou não, você tem que pensar, você compraria? Essa página de vendas te encorajaria a comprar? Entendeu? Iria te incentivar a comprar? Então penso assim, uma coisa legal da gente verificar também, não é um critério obrigatório, mas uma coisa que você pode fazer é buscar o produtor desse produto e ver se ele é uma pessoa ativa nas redes sociais dele, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se ele for uma pessoa ativa ali, que está sempre aparecendo, trabalhando, se mostrando, falando sobre o curso, isso vai ajudar com que você venda no Google. Porque a pessoa que está ali no Instagram dele, seguindo o conteúdo dele, em qualquer momento ela pode ir no Google, pesquisar sobre o produto dele. E aí ela pode comprar daquele anúncio, né? Porque a pessoa pensa, ah, eu quero comprar de um lugar confiável. Vou no Google, vou lá comprar o produto pelo Google. Então é legal também que o produtor seja uma pessoa ativa, que trabalhe ali, que esteja ali realmente trabalhando para o produto ser divulgado. Agora a gente vai subir o produto no Google Ads, tá? A gente vai fazer a nossa campanha. E antes da gente continuar aqui, quero te avisar que eu estou deixando aqui embaixo no link da descrição o curso que eu fiz, que foi o curso que realmente me destravou no Google Ads, que fez com que eu conseguisse sair da CLT para viver somente como afiliada, através das minhas vendas. Então é um curso muito aprofundado, com diversas estratégias, que você vai aprender tudo passo a passo, clique a clique, para você ter os melhores resultados aí com estratégias do Google Ads. Então caso você queira, estou deixando aqui no link da descrição para você conhecer. Então vamos continuar aqui. Então a primeira coisa que você vai precisar é ter uma conta no Google Ads. Agora se você ainda não tiver uma conta no Google Ads, eu vou te ensinar aqui como criar uma conta, tá? Então você vem aqui, ó, Google Ads, aí você vem aqui nesse primeiro que aparecer, e aí você vai vir aqui, ó, começar agora. Pular criação de campanha, porque a gente não quer criar a campanha agora, né? A gente vai primeiro criar a nossa conta. Aí ele vai pedir para você confirmar algumas informações da sua empresa. Sua empresa é você, né? Então você vai colocar aqui Brasil, fuso horário, a unidade monetária, né? Aí você coloca real mesmo, vem em continuar. Aí você vai deixar aqui Brasil, tal, tal, tal. Aí aqui embaixo você vai colocar assim, ó, tipo de conta você coloca pessoa física. Aí aqui embaixo você vai colocar o seu CPF, aí você coloca a sua data de nascimento, coloquei a minha aqui, coloca as barrinhas, vem verificar, beleza. Aí aqui embaixo já vai estar seu nome completo, você vai colocando os dados aí, tá? Nessa parte aqui é só para você preencher dado mesmo. Aqui embaixo vai estar como você fará o pagamento. Aí você pode colocar aqui como você quer fazer. Se você quer fazer por cartão de crédito, por boleto, eu vou colocar aqui como boleto, tá? Aí eu vou colocar aqui um valor que eu pagaria aqui no boleto, tá? Eu só coloquei aqui 100 reais, você coloca aí o valor que você quer, vai vir aqui em enviar. Vai aparecer aqui um boleto para você fazer o pagamento agora, mas eu não vou fazer agora, tá? Só para mostrar aqui como se faz. Aí está tudo pronto, ó. Continuar com sua conta. Você vem aqui, e aí vai aparecer esse layout aqui para você. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir aquela campanha. Então você vai vir aqui, ó, nova campanha. Vai vir aqui, ó, em vendas. Você vai vir aqui, ó, em search. Se tiver aí em português para você, vai ser pesquisa, tá bom? Sempre pesquisa. Você vai vir aqui, ó, em visitas ao site. Aqui o meu está em inglês, tá? Não estou conseguindo passar para o português aqui, mas coloca visitas ao site. Aí você só vai aqui colocar o nome da campanha. Aqui vai ser o nome do curso, o portal prosperidade. E aqui eu vou colocar a data que a gente está subindo esse produto. Beleza? Gosto de colocar comissão também para saber ali quanto é que eu vou ganhar de comissão. Então, nesse caso, 177. Vou colocar assim, tá? Só para eu saber até onde eu posso ir no meu teste ali, até quanto que eu posso gastar aqui com essa campanha aqui. Aqui você pode deixar ativo, tá? Vem aqui em concordar. É, aqui vai aparecer lances. Essa parte aqui, a gente vai deixar a métrica em cliques. A gente vai focar nesse tipo de estratégia, tá? Você vai vir aqui mesmo, deixar em cliques. colocar aqui, ó, definir um limite de lance máximo por custo por clique. Isso significa o quê? Cada clique que a gente tiver ali no nosso anúncio, a gente vai pagar até um valor. Quando eu coloco aqui, R$4,00 de CPC, isso significa que toda vez que alguém clicar no meu anúncio, eu vou pagar R$4,00, né? Ou até R$4,00. Tá? Pode variar. Você pode pagar R$3,50, você pode pagar R$2,50. Isso vai depender, tá bom? Mas, isso aqui você coloca um teto. Até quanto que eu quero pagar por clique? Para a gente ter uma noção de quanto que a gente vai pagar por aquela palavra-chave, tá? Por aquele nome daquele produto, a gente vai vir aqui, ó, em ferramentas e configurações. Vai abrir para você essa página. Você vai vir aqui, ó, planejador de palavra-chave. Aí, você vai vir aqui, ó, descobrir novas palavras-chave. E aí, vai aparecer aqui para você esse campo para você colocar o nome do produto, né? Que você quer anunciar. Então, Portal Prosperidade. Vou ver aqui os resultados. E aí, vai aparecer para mim aqui as buscas que esse produto tem mensalmente. Como que a gente vê isso, né? Como que a gente vê o valor que a gente vai pagar pelo produto? Aqui vai aparecer a palavra-chave, então, para Portal Prosperidade e Formação Holística, que deve ser uma pesquisa aí que as pessoas fazem muito, aqui tem de 10 até 100 buscas mensais. E aqui mostra para a gente a concorrência, se ela está alta, se ela está média, né? Aqui em algumas está média, outra aqui está alta. E aqui o lance na parte superior da página. Então, aqui, para a gente aparecer na parte de cima ali do Google, a gente precisa dar um lance de R$3,09. Precisa ser pelo menos isso para que a gente apareça ali na parte superior. Então, o mínimo que a gente pode dar de lance para aparecer na página superior é de R$3,09. O máximo que a gente pode dar de lance ali é R$10,00. Então, ele vai variar aí entre uma coisa e outra. Claro que você não vai precisar pagar R$10,00. Você pode pagar menos e mesmo assim você pode aparecer ali nas primeiras posições. É assim que a gente vê quanto que a gente pagaria ali toda vez que alguém clicar no nosso anúncio, só para você ter uma noção. Isso aqui é legal porque aparecem todas as palavras-chave que as pessoas geralmente buscam para esse produto. Então, é legal porque a gente pode variar. Ao invés de só colocar, por exemplo, Portal Prosperidade, a gente pode também colocar Escola Portal Prosperidade, porque as pessoas procuram por essa palavra-chave querendo o curso que a gente está vendendo ali. Então, é mais uma palavra-chave que a gente pode testar aqui no Google. Então, voltando aqui para a campanha que a gente estava fazendo. Para a gente aparecer ali na página superior, ele está de R$3,00 até R$10,00, certo? Então, eu vou colocar aqui R$4,00 só para rodar. Beleza. Aí, eu vou vir aqui em Próximo. Nessa parte de rede de pesquisa, eu vou tirar, eu vou desticar esses dois. Por quê? Seria uma estratégia diferente, tá? O nosso anúncio iria aparecer em outras páginas que não fossem ali a rede de pesquisa do Google, né? Essa aqui é a rede de pesquisa do Google. Então, eu só quero gastar dinheiro aqui. Eu só quero que os meus anúncios apareçam aqui e não em outras páginas que não têm nada a ver com essa estratégia que a gente está fazendo. Então, aqui é importante você desticar essas partes, ok? E aqui você vai colocar Brasil, tá? Que é onde você quer anunciar. Aqui embaixo, você pode colocar o idioma português e inglês. Pode deixar os dois idiomas mesmo que é referente à configuração do computador da pessoa. Então, você pode colocar isso. Nessa parte de baixo, você pode pular, tá? Essa parte aqui, a gente não precisa fazer agora. Aqui, a gente vai colocar o nome do nosso grupo de anúncio, tá? Então, eu vou colocar aqui Portal Prosperidade mesmo. A gente vai inserir as nossas palavras-chave. A parte é muito importante porque a gente vai colocar as palavras-chave que a gente quer que o nosso anúncio apareça para quando a pessoa pesquisar ali no Google, tá? Então, eu quero que quando a pessoa coloque assim Portal Prosperidade o meu anúncio apareça para ela. Só que aqui, a gente pode dar um grau de liberdade maior ou menor para o Google. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Com aspas. Quando eu coloco aqui com aspas significa que eu estou dando uma certa liberdade para o Google para que se a pessoa pesquisar ali, por exemplo, curso Portal Prosperidade o meu anúncio vai aparecer. Ou se a pessoa pesquisar assim, Portal Prosperidade Preço, o meu anúncio também pode aparecer para essa pessoa, tá? Então, eu dou um pouco mais de liberdade para as palavras que as pessoas vão colocar ali no Google. A gente viu em palavras-chave que eu posso também colocar Escola Portal Prosperidade. Então, é algo também que a gente pode colocar. Outra coisa. Curso Portal Prosperidade. Outra coisa que eu posso fazer aqui é abrir colchetes e colocar assim. Portal Prosperidade. Nesse caso aqui, o meu anúncio vai ser acionado quando a pessoa digitar somente Portal Prosperidade. Então, isso aqui também é legal para você testar. Qual palavra-chave dá mais certo? Essa de cima? Será que eu vendo mais com essa palavra-chave ou com essa palavra-chave? Tudo vai ser teste, né? A gente vai ver o que que performa melhor. Então, eu sempre digo para colocar em frase, que é quando está com essas aspas e também em colchetes. Deixei aqui todos em colchetes e também em frase. Também existe a correspondência ampla, né? Que é quando a gente deixa só assim, ó. Portal. Quando a gente deixa a palavra-chave sem nenhuma aspas e sem nenhum colchete, isso significa que a gente está dando total liberdade para o Google. Então, tudo que a pessoa colocar, até essa pessoa colocar assim, Portal Prosperidade Login, né? Normalmente, para fazer login, a pessoa já comprou o curso. Na verdade, ela quer entrar na área de membros, né? Uma pessoa que já comprou. Apareceria até para essas pessoas. Então, aqui a gente não dá essa liberdade para o Google. A gente quer que o Google trabalhe ao nosso favor, né? Então, a gente vai fazer aqui dessa maneira aqui que eu disse. Beleza. Descendo um pouco mais, agora vai ser a parte de criar o nosso anúncio. Então, a gente vai fazer o quê? Essa URL final, você vem em Página de Vendas, aí você vai vir aqui, ó. Vai copiar isso aqui e vai colar nessa parte de cima da URL final. Beleza? Colou aqui. O que seria essa parte de caminho de exibição? Quando a gente vem aqui no anúncio, aparece aqui, ó. Cursos Online do Brasil, aí aparece Compra Segura, Oferta Especial, Curso Oficial. Então, isso aqui é o caminho. Você pode colocar alguns gatilhos mentais da própria página de vendas, tá? Oferta Especial. Vou colocar aqui, Inscreva-se. Essa parte aqui mais embaixo, a gente vai colocar os nossos títulos, tá? Os nossos títulos vão ser o quê? Essas frases aqui que aparecem no nosso anúncio. Então, ó. Escola Portal Prosperidade. Isso é um título. Curso com Certificado. Isso é outro título. 395 à vista com desconto. É um outro título. Então, a gente vai colocar esses títulos para que o nosso anúncio fique ali chamativo, né? Fique interessante para a pessoa que entrar aqui no Google. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar nos nossos títulos é Curso Portal Prosperidade, para a pessoa saber do que se trata, né? E aqui a gente vai colocar em primeiro lugar, ó. Em primeira posição, quando o nosso anúncio aparecer, vai aparecer aqui, ó. Curso Portal Prosperidade. Embaixo, você pode colocar outras informações. E as informações, a gente sempre vai pegar da página de vendas, tá? A gente nunca vai inventar nada aqui. Então, você vai vir aqui e o que você pode colocar? Você pode colocar o preço, tá? Quanto que a pessoa vai pagar. Colocar aqui, ó. Em até 12 vezes de 41,82 para a pessoa saber que ela pode parcelar, que ela não precisa pagar um valor caro, né? De 300 e pouco. Então, você coloca aqui, ó. Em até 12 vezes de 41,82, ok? Outra coisa que você pode colocar também, ó. A gente pode colocar 32 técnicas holísticas pelo preço de 1. Não é isso que dizia aqui no comecinho, ó. É o que diz aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Para chamar atenção, 32 técnicas pelo preço de 1. O que mais que é interessante a gente colocar aqui para uma pessoa que está querendo comprar o curso, né? Certificado de conclusão. Isso é importante. Então, a gente coloca aqui com certificado de conclusão. Faça sua inscrição agora. Você pode colocar aqui que tem 3 bônus. Curso completo mais 3 bônus. Olha só. Agora que eu coloquei isso, minha qualidade do meu anúncio está crescendo, está melhorando. Então, quanto melhor estiver aqui, melhor vai ser, tá? Você vai colocando aí outros títulos de acordo sempre com a página de vendas, tá? Nunca invente nada. Ó, nesse caso aqui de 950 por 395. Então, é um desconto alto aí que a gente tem, né? Então, eu posso colocar aqui assim, ó. De 950 por apenas 395. para isso? 395. Beleza. Posso colocar aqui sim dessa maneira que a pessoa já sabe que vai ter desconto. Enfim, você vai colocar aí tudo que for relevante de acordo com a página de vendas, tá? Tudo que for algo que a pessoa precise saber. Benefícios sobre o curso que você está anunciando ou o produto que você estiver anunciando. Aqui embaixo está escrito assim, ó. Vagas limitadas. É uma coisa que você também pode colocar ali no seu título, tá? Pode colocar aí vagas limitadas. Então, isso já faz com que a pessoa corra para ela conseguir comprar o produto. Aí, o que mais você vai fazer? Agora, você vai fazer uma descrição. A descrição é essa parte que aparece bem aqui embaixo, ó. O Portal Prosperidade, garanta sua vaga hoje, tal, tal. Essa parte aqui é uma descrição do produto. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou preencher aqui rapidinho e aí eu já volto com tudo pronto para você ver como eu fiz. Bom, pessoal. Então, já preenchi tudo aqui. Vou mostrar o que eu fiz. Então, eu coloquei aqui o curso, o nome do curso novamente, né? Curso Portal Prosperidade com mais de 3 mil alunos. Inscreva-se hoje com bônus exclusivos. Então, quando você faz isso, você chama a pessoa já para se inscrever, né? Uma chamada para ação com algum benefício. Então, com bônus exclusivos. Você pode fazer isso aí também. Aqui eu coloquei novamente Portal Prosperidade com certificado de conclusão mais suporte personalizado. Garanta o seu. Então, também coloquei isso. Vagas limitadas no Portal Prosperidade. Então, você viu que eu repeti três vezes aqui o nome do produto, né? A minha palavra-chave. Então, isso é importante que você faça também. Então, chegou nessa parte aqui de baixo que a gente vai colocar o nosso link de afiliado. É através dele que a gente vai receber as nossas comissões. Então, aqui embaixo em modelo de acompanhamento você vai vir no produto novamente. Você vai vir aqui em ver links de divulgação. E aqui em links de divulgação você vai vir aqui, ó. É o seu link de afiliado referente à página de vendas. Então, você vem aqui, ó. Copiar link. E aí, você vai colocar aqui em modelo de acompanhamento. Você colocou aqui. Beleza? Você não vai mais fazer nada aqui. Você vai concluir. E você vai vir aqui em próximo. Aqui é o seu orçamento diário. Até quanto que você quer pagar por dia, tá? Eu digo pra você pra você colocar aqui uns R$100. Putz, Lara. Eu não tenho R$100 pra eu gastar todos os dias. Fique tranquilo. Porque aqui nessa estratégia que a gente está fazendo como é uma estratégia com baixa concorrência, baixa busca, tá? Baixa pesquisa. Nessa estratégia aqui dificilmente você vai pagar R$100 no dia. Tá? Claro que você tem que sempre ficar de olho ali na sua campanha pra ver quanto ela tá gastando diariamente. tá bom? Mas isso aqui é só pra gente destravar a nossa campanha. Se eu coloco aqui por exemplo R$50 vão ter outros concorrentes ali que provavelmente estão colocando bem mais. Então eu não vou nem aparecer na primeira página. Vai ser difícil o meu anúncio aparecer só com esse valor. Então por isso que geralmente eu coloco uns R$100. Dificilmente a gente vai pagar isso, tá? Mas eu sempre digo pra você ficar de olho. Fica de olho ali no que que está acontecendo se a sua campanha está performando como ela está performando quanto que ela está gastando por dia. Então você vem aqui em próximo a campanha já está pronta pra ser publicada. Você vai vir aqui em publicar beleza campanha feita a gente vai precisar esperar o pessoal do Google analisar a política. Eles vão dar uma olhada pra ver se está tudo em conformidade com as políticas e se tiver tudo em conformidade aqui vai aparecer pra você um tique vai estar ticado aqui e a sua campanha vai estar ativa. Lembre-se que pra sua campanha rodar você vai precisar já ter os seus dados de pagamento aí funcionando. Então se você pagar por boleto você precisa primeiro pagar o boleto o boleto precisa cair no Google e aí sim a sua campanha vai começar a rodar. Se você pagar por cartão de crédito então é mais rápido você coloca ali os dados do seu cartão então todo mês eles vão cobrar ali de você o valor que você já tiver gasto aqui no Google. É sempre assim você tem que ter os seus dados de pagamento já configurados certinhos pra sua campanha realmente rodar. Beleza então enquanto a gente aguarda o que a gente vai fazer? Você vai colocar as palavras negativas o que significa essas palavras? Quando alguém vai lá no Google e pesquisa assim por exemplo Portal Prosperidade Reclamar Quando a pessoa quer reclamar ela não está afim de comprar nada concorda? Ela provavelmente já comprou ela não está satisfeita com o produto e aí a gente tem que cuidar pra que o nosso anúncio não apareça aqui porque ela pode achar que é o local que ela tem que reclamar então ela vai clicar aqui você vai ser cobrado aí por um clique totalmente desqualificado por uma pessoa que nem queria comprar então pra isso não acontecer a gente vai negativar algumas palavras e quando a pessoa colocar a palavra compra o nosso anúncio simplesmente não vai aparecer assim como não apareceu nenhum anúncio aqui as pessoas tomam esses cuidados pra realmente não tomar clique de bobeira aí você vai vir aqui em palavras-chave vai vir em palavras-chave negativas e aqui a gente vai adicionar as palavras-chave negativas eu vou colocar o que? reclamar reclamações que mais de negativo login quando a pessoa já comprou hotmart também porque normalmente é afiliado buscando afiliação então eu também já deixo negativo o que é toda pessoa digita o que é portal prosperidade por exemplo essa pessoa ainda está muito desqualificada não é uma pessoa que conhece o curso ela quer saber o que é do que se trata então isso a gente também negativa pra que serve que mais aí como que a gente pode ver outras palavras também a gente pode vir aqui no próprio google aí a gente vem aqui portal prosperidade aqui embaixo o próprio google já dá pra gente aqui login reclame aqui hotmart instagram aí esse cursos aqui é até interessante então a gente não precisa negativar eu acho que esse aqui seria o certificado então a pessoa quer saber se tem certificado o curso provavelmente o que mais que a gente pode fazer pra ter ideia do que as pessoas digitam que é interessante a gente negativar eu coloco assim portal prosperidade a aí aqui aparece reclame aqui vale a pena a pessoa que está procurando se vale a pena ela não quer comprar então eu coloco assim vale a pena o que mais eu posso colocar área do aluno muito importante área do aluno não quero que a pessoa pesquise isso a pessoa já comprou não quero quem já comprou que mais posso vir aqui B Brasil boleto reclame aqui então você vai vendo C que mais que eu posso colocar é confiável isso aqui é importantíssimo a gente colocar é confiável às vezes tem alguns erros de digitação então você pode colocar assim é confiável sem o acento coloca das duas formas porque muitas vezes as pessoas não colocam acento quando elas vão digitar ali então é importante nessa parte aqui você também pode pôr o que é desse jeito sem o acento então você vai fazendo isso você vai colocando tudo que não for importante ali para você tudo que as pessoas forem digitar que não tem nada a ver com alguém que queira comprar com alguém que já conheça o curso e aí depois de fazer isso você vai vir aqui embaixo vai salvar em uma lista para você não precisar fazer isso em todas as campanhas você salva aqui em uma lista coloca assim palavras negativas vem aqui ó salva beleza salvou as suas palavras negativas e agora o que você vai precisar fazer é somente aguardar para eles ativarem a sua campanha quando eles ativarem o seu anúncio vai começar a rodar bom eu espero que eu tenha te ajudado que esse vídeo tenha feito a diferença aí para você e caso você tenha alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima tchau tchau